Olá, meus amores! Olha eu aqui de unhinha azul, cigarro no dedo, né? Toda debochada. Como é que está vocês? Madu tá bem. Madu estava aqui pensando num vídeo que viu ontem de Romero das Artes, ou seja, Muro das Lamentações. Ontem ele fez um vídeo e no vídeo ele postou assim, ai, tomei o maior susto, né? Aí eu digo, pronto, arrebentou com o muro lá do tanque de peixe, do tanque gigante, né? Daí ele começou a falar que diminuiu 3 centímetros e meio até as polegadinhas ali, né? E aí, gente, aí eu tava esperando na ânsia, esperando a rachadura lá do tanque, né? Porque ele disse que tomou um susto, um susto muito grande. Eu digo, pronto, vai arrebentar tudo. Gente, sabe qual foi o susto que ele tomou? Uma perereca que tava dentro do tal do tanque. Quando ele chegou perto, a perereca tava em cima, né? Que quando olhou pra cara dele, fugiu, deu um mergulho e sumiu. Ai foi aparecer lá do outro lado. Menina do céu, este homem, ele já é pálido, né? Ô, Romero, meu filho, será que não é bom você fazer um examezinho de sangue pra ver se não tem uma anemiazinha? Meu filho, seus beicinhos são tão branquinhos. Olha, eu fico pensando, eu acho que você deve ter algum probleminha assim de anemia. Eu acho que é de tanto comer peixe, né? Agora eu pergunto de novo, meu filho, pra que tanto peixe? Eu não vejo ninguém vender peixe, só vejo comer peixe. É peixe pra cá, é tanque de peixe pra lá, e eu não tenho dinheiro e tomei um golpe e vou me lascar porque o tanque não vai dar certo. E aí tomo um susto com uma perereca, menina do céu. Olha, eu sabia que perereca até assusta, mas desse jeito, quase tu morreu do coração, passar o vídeo todinho falando da perereca. Rapaz do céu, conte outro. Aí quando é de noite, o Muro das Lamentações, ô Romero, o Romero das Artes, vem e diz, ah, eu vou dar uma satisfação. Falou de novo do tal do tanque. Rapaz, já é o quinto vídeo, quinto é o sexto vídeo, o que tu faz do tal do tanque, né? Ou é o tanque, ou é lá no gobel, ou é no gobel, ou é no tanque, ou é no tanque, ou é no gobel. Rapaz, pelo amor de Deus, monte, monte aí um pegue e pague, monte aí uma brincadeira. Rapaz, vamos fazer uma coisa diferente. Tá muito enjoado, Romero. Romero, eu gosto de ti, rapaz. Às vezes tu diz aí pro pessoal que eu não gosto muito de ti, mas é que eu falo de todo mundo, né? Não vai ser tua exceção. Aliás, eu quero saber o seguinte. Tu vai comprar ou não vai comprar a tal da pousada, né? Pousada de Taipas. Ô, beleza. Gente, eu soube, tem um amigo nosso aí que quer dar 50 mil. 50 mil na mão, mas o cara lá quer ser de 50. Eu já soube que aquilo ali tá mais enrolado, olha, tá mais enrolado do que, o que, meu Deus? Carretel de linha. Aí eu quero saber o seguinte. Cadê a documentação da casa? Cadê a documentação do terreno? Cadê a documentação da pousada? Cadê a licença que diz que tem um ponto comercial? Mas, rapaz, Pela multidão... Playboy? Gente, eu falo no Playboy, eu me lembro, assim, de uma lata de pitudo, um copo de uísque, porque eu vejo muito isso no Instagram, né? Meu filho, 150 mil Nessa pandemia, com um quilo da carne a 40 conto. Olha, eu não sei, né? Porque isto aí te dá alguma renda, porque tu tem canal, né? Canal com mais de 100 mil inscritos. Agora, uma pessoa estranha, que ninguém conhece, né? Como é que vai saber que aí é uma pousada? Agora, me conte outra coisa, me conte. Até eu vou fumar um cigarro. Aqueles quartos, dá pra botar uma cama e um roupeirinho lá da pousada, o quarto da pousada, dá? Porque, pelo que eu vi ali, dá só uma cama e uma comodazinha, se... Se, né? Pois é, rapaz. Agora, me disseram o... Olha só, me disseram. Não sou eu que tô confirmando. Depois não vem aqui, playboy, dizer... Ai, porque eu vou te processar, porque tu tá inventando. Não. Amigos seus. Gente aí da sua convivência. Diz que você resolveu a vender, porque era muita festa. Claro, um lugar ermo, isolado, sem ninguém. Só bananeira por perto, né? De repente, vai um dos colatinos aí pra ir vizinho. Né? Mora aí do lado. Quer dizer, como é que tu vai fazer aquela festarada toda? Não é isso? Né? Aí eu penso. Como é que tu ia fazer aquelas festas todas, a noite toda? E era bebedeira, e era gritaria. Não dá, né? Claro, daí o que que tu resolveu? Vender. Não. Eu vou sair daqui, porque aqui eu vou procurar um lugar bem longe, bem isolado, pra me fazer a minha gandaia. Não é isso, playboy? Mas, playboy, eu acho que você... Ó, tá bonita minhas unhas, né, playboy? Ó só. Linda. Mas, playboy, olha. Vou te dar um conselho. Baixa esse preço aí. Que eu tava fazendo... Tu disse que tua casa é 5 por 5? 5 por 5 dá o quê, meu Deus do céu? Acho que dá 20, 25 metros quadrados. É muito pequeno. É muito pequeno. A minha aqui, de frente, tem... Tem 7 por 8. 7 por 8. Dá 50 metros quadrados. Dá 52 metros quadrados. É uma casa pequena, rapaz. Dá... É pra duas pessoas. Né? É... Tem esse quarto aqui, que dá toda a mobília. E tem outro quarto menor. Entre um quarto e outro tem um banheiro. Tem a sala e cozinha que vocês já estão cansados de conhecer. Quer dizer, eu tenho um quintal grande. Tem uma outra casa de alvenaria lá nos fundos, muito boa. Tem uma garagem muito boa, né? Onde tem fogão a lenha, churrasqueira, geladeira, máquina de lavar. Ali é minha área de serviço e minha área de lazer. Mas, 5 por 5, aquele quarto que tu mora, é assim. Se tu botar a cama de casal, não pode botar um roupeiro. Se botar um roupeiro, não pode botar uma cama de casal. Se for um casal, vai dormir aonde? E se esse casal que comprar tiver filho, vai botar aonde pra dormir? Hã? Né? Pois é. Olha, eu acho que você deveria ficar aí, vá continuar com sua pousada, né? Com a sua cozinha gourmet, que você faz bem melhor. Ou quem sais, né? Montar aí um pesque-pague, fazer, sei lá, vida por menos. Olha, tem um amigo nosso aí que dá 50 mil assim, ó, pá, uma em cima da outra. Já passa até o Pix. Ele disse pra mim hoje, já passa até o Pix. 50 pau. Mais 150. É bravo, tá bravo. É, quero mandar aqui um recado pra dona Vera, né? Dona Vera, do sítio Primavera. Minha filha, o que que acontece com você? Eu já liguei pra você umas 300 vezes. A Luana toda vida disse que a senhora tá dormindo. Eu já tô meio desconfiada, dona Verinha. Eu disse, na última vez, eu disse com a Luana. Se é duas horas, dona Vera tá dormindo. Se é cinco horas, dona Vera tá dormindo. Se é de manhã, dona Vera tá dormindo. Eu acho que a Luana não quer que eu fale com a senhora, dona Vera. Ô, Luaninha, qual é o problema, Luana? Luaninha, tu tá com ciúme de mamãe, Luana. Luaninha, não deixa, olha, não deixe nada subir pra cabeça, minha filha. Porque quando a gente, quando as coisas sobram pra cabeça da gente, a cabeça da gente esquenta. Tá bom? Eu amo vocês de paixão. Amo, adoro vocês. Mas deixa eu falar com a dona Vera, né, Luana? Tu tá sempre escondendo essa mulher numa caixinha de bibelô, numa caixinha de joia? Por favor, né? Outro recado que eu vou mandar aqui. É, Edivaldo, né? Edivaldo vem pro sítio. É, Romero das Artes. É, o... A turma lá que... O seu Arnaldo Colatino, o seu... Seu... É... Seu Arnaldo, o seu... O Véim da Roça. É, ou vocês aí que gostam de fazer mutirão, né? Sábado, a Célia, mãe na Thaís Princesa. Vai precisar de muita gente lá pra bater a laje. Vão lá dar uma força. Vão lá dar uma... É tudo no 0800, tá bom? É tudo no 0800. De repente, ela faz lá um churrasco, né? Um churrasco de bode, um churrasco de carneiro, ou então umas galinhas capoeira, né? É, assim ó... Comida à vontade. Mas vão trabalhar no 0800. Quem tiver disposto a ajudar a Célia, mãe da Maria Thaís Princesa, a bater a laje. Vão lá, se inscrevam, né? Olha, vai dar... Vai dar vídeo pra todo mundo. Todo mundo vai sair de lá com o vídeo prontinho. É só postar. Tá bom? Célia, um beijo pra você, minha filha. Um beijo na Thaís Princesa. Um beijo na Dona Valmira. Ô, ô, boluga. Arruma uns cabra bons aí de trabalho. Vai lá ajudar a Célia. Vai precisar de muito homem. Vai precisar de muito homem, com muita força, com muita vontade de trabalhar. Tudo no 0800. Sabe como é que é? 0800 é tudo grátis. Mas, olha, com certeza vai ter um churrasquinho, uma carne assada, né? Nem que seja um shark assado. Mas tem, tá bom? É isso aí, minha gente. Fui até mais tarde. Hoje tem live, hoje tem live. Fui, beijo.